Música Olá meus amores, tudo bem? Bom, hoje eu vim aqui com uma maquiagem que eu tava me ensinando pra fazer faz tempo Mas não tava sem tempo na verdade de vir gravar pra vocês, tá? Aí consegui, vim aqui gravar, é uma maquiagem vai com tudo Com qualquer tom de batom, qualquer tom de roupa Tanto é que agora eu tô usando um batom vermelho Que é esse batom lindo aqui da Intense Mate, da linha Mate, ele é um vermelho Ele é o 330 Ele é bem parecido com o Ruby Woo da MAC Eu já usei ele em outros vídeos, já tô preparando uma resenha dele lá no blog também Tá? Ele é lindo Então eu usei um batom vermelho agora Agora no final do vídeo eu uso um batom assim mais rosinha Mas é uma maquiagem que vai com qualquer tom de batom, qualquer tom de roupa, qualquer tom de olho É bem assim, coringa, bem vai com tudo mesmo Uma maquiagem neutra, porém com os traços dos olhos bem marcados, bem delineados Que dá aí um toque todo especial É um esfumado de marrons Com marrom um pouquinho, fundinho uva Usei a paleta Naked 2 E usei a minha paleta de 88 cores neutras E óbvio, também não podia faltar a minha Love Alpha Quem me acompanha sabe que eu tô apaixonada nessas máscaras Que é a máscara e a fibra Tô dispensando até se eu puxo isso aí As minhas clientes estão adorando Tá sendo aí um sucesso do pedaço Tá? Todos esses produtos A Naked Replica 88 cores E a Love Alpha vocês encontram lá na loja Doce Magia Usei também o meu kit da Smine Aqueles inspirados nos kits da Sigma Que vocês também encontram lá na loja Doce Magia Então é isso Não deixe de passar lá no blog É hoje Então é isso Não deixe de passar lá no blog É www.docemagiafeminina.com Pra conferir as fotos do resultado A descrição dos produtos utilizados Bem certinho Tudo que eu usei As fotos dos produtos também eu deixo lá Não deixe de conferir lá o post no blog Então se você quer ver como eu fiz essa maquiagem Vai com tudo Vem comigo Bom, então vamos começar Eu já apliquei o meu Jumbo Milk Da NYX Por toda a minha pálpebra móvel E rente e sobrancelha Pra começar Eu vou usar Essa cor aqui, ó Esse tomzinho aqui Que ele é na verdade É um tom de pele Mas amarronzado assim Ele é bem lindo, tá? E vou aplicar com o pincel Do meu kit da Smine Um pincel de pálpebra Bem denso Vou pegar essa cor E vou aplicar ela por toda a minha pálpebra Do comecinho até o final E vou depositando Ó Apliquei Por toda a minha pálpebra Esse tom Vou pegar a minha Naked 2 Vou pegar o pincel que vem nela E vou usar Esse marrom aqui, ó O Tears Que ele é um marrom lindo Ele é bem assim O tom da nossa pele Sabe? Pra fazer côncavo Ele é maravilhoso Vou pegar no próprio pincel Que vem na Naked mesmo A parte que vem Pra esfumar Vou pegar na ponta do pincel Essa cor E vou fazer todo o meu côncavo Com essa cor E esse marrom Além de ser lindo Pra esfumar Ele tem um fundo Meio uva Assim, sabe? Que você só consegue ver Conforme você faz as nuances Do seu olho Assim Conforme você se mexe Bem lindo E vou aplicar ali Em todo o meu côncavo Do começo aqui Até o final E eu vou puxar pro cantinho Porque a gente vai fazer Um jogo de marrons Aqui nessa nossa maquiagem Que vai fazer ela ficar chique Agora eu vou pegar Um pincel de côncavo Do meu kit Da Smine Que é um pincel de côncavo Que eu vou esfumar Ele é assim, ó Ele é meio pontudinho Mas ele é bem denso Vamos começar Com os nossos marrons Vou começar por esse aqui Do cantinho, ó Depois eu vou vir pra esse E depois pra esse Então eu vou usar Esses três marrons Primeiro, segundo e terceiro Do mais claro Pro mais escuro Eu vou indo Vou pegar aquele mais clarinho Na pontinha do pincel E vou marcar aqui O meu final E o meu côncavo Só que eu só venho Só até a metade aqui, ó Da metade Pro final E faço aqui o canto Eu não subo pra cima Desse marrom mais claro Que a gente aplicou Pro primeiro Eu faço abaixo dele Bem na linha do côncavo E faço o canto externo E vou subindo aqui Pra cima desse tom Mais claro Que a gente aplicou Na pálpebra Tá, aplico bem Aí vou pro segundo marrom Que ele é um pouquinho Mais escuro Mesma coisa Ali onde começa O meio do nosso olho Faço aqui, ó Faço aqui, ó O canto externo Puxo pra cima Desse mais claro Aí eu vou vir Naquele mais escuro E vou fazer o canto externo E puxar Esse eu venho Até aqui a entrada, ó Que esse é o mais escuro Então isso vai dar Uma profundidade Bem legal No nosso côncavo Ó E trago pra cima Dessa cor mais clara Assim, ó Tá vendo? Aí ele ficou Um degradê Bem lindo de marrons Assim, ó Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar Um pincel de esfumar Esse do meu kit Da Smiley também Que ele é bem fofinho E vou esfumar As bordas aqui, ó As bordas Daqui de cima E as bordas Aqui do final Eu não vou esfumar Tanto o côncavo É um pouquinho mais Acima do côncavo Eu não quero que ele tire A profundidade do côncavo Aí eu vou pegar O mesmo pincel de pálpebra Mesmo que a gente aplicou A cor mais clara E vou vir nessa cor aqui, ó A Foxy Que é um tonzinho De bege bem clarinho Da Naked 2 A minha réplica, tá, gente? Na pontinha do pincel E vou depostar aqui, gente A minha sobrancelha Pra deixar bem clarinho Bem limpinha Essa região Ó Tá vendo? E pego mais um pouquinho Dela Bem pouquinho E aplico aqui, ó Por cima desse tonzinho Claro E já vou mesclandinho ali Com os marrons Bem pouquinho Só isso Aí volto com o pincel Desfumar Só pra esfumar aqui Essa nossa transição De cores aqui Do côncavo Dá uma comparada Pra ver se tá igual E de sombra E de sombra Eu vou fazer o pincel Eu vou carimbadinho De côncavo De côncavo Que a gente usou A Love Alpha Tá? E já volto E já volto pra vocês Conferir o resultado Pronto Já voltei Com o batom aplicado Inclusive Tá? Eu usei o 58 Da Marquette Daquela coleção beijo Ó Ele é um rosa Bem pink Com fundinho uva Assim, tá? Coisa mais lindia Agora eu vou passar O meu blush Vou usar esse aqui Da Ruby Rose Ele é um blush Assim em Bolinha Esferas Ó Ele vem com o aplicadorzinho Aqui Um espelhinho E com as esferinhas Vou aplicar ele Com esse pincel chanfrado Do meu kit Da Smile Também Vou pegar um pouquinho Assim, ó Vou cuidar Porque é muito pigmentado Vou tirar um pouco Do excesso E vou aplicar E vocês viram Que eu só Relei No blush, né? Ó Lindo, lindo, lindo Lindo, lindo Lindo Eu que não gosto De blush muito rosado Eu adorei Esse blush Um blush Assim Não precisa Nem de iluminador Muito lindo Tá? Aí eu gosto De aplicar um blush Vim com o pincel Que eu apliquei o pó Achei Que é esse aqui E tirar O excesso Dá uma esfumadinha Legal E foi essa maquiagem Que eu preparei Esses produtinhos Que eu usei Tá? É Uma maquiagem E vai com tudo Como vocês viram No título do vídeo Dando duas opções De batom Um batom mais rosinha Assim mais menina Mais pro dia a dia Ou até mesmo Um batom nude Ficaria legal E no começo do vídeo Eu dou ideia Dica de um batom vermelho Tá? Com uma maquiagem assim Gente Se vocês mudarem A cor do batom Todos os dias Vai aparecer Todos os dias Que vocês estão Com uma maquiagem Diferente O tom do blush Também Pode ser um blush Pêssego Pode ser só um bronzer E um batom diferente Vai aparecer Que vocês estão Todo dia Com uma maquiagem Diferente Então é uma maquiagem Bem coringa Vai com tudo Realmente Dá uma aumentada No olhar Pra quem tem Olho pequeno Quem tem Olho grande Passa lápis preto Na linha d'água Que já resolve Já soluciona tudo Se você gostou Clique em gostei Pra mim Não deixe de se inscrever No meu canal Pra acompanhar as novidades Então é isso Meus amores Espero muito Que vocês tenham gostado Aproveitem as dicas Aproveitem a maquiagem Adaptem o que vocês têm Em casa Os tons que vocês têm Em casa Os produtos que vocês têm Em casa E o jeitinho de vocês E depois voltem aqui Pra me contar O que acharam Se ficou bom Se não ficou Qual foi a maior dificuldade De vocês Que eu vou adorar saber Tá bom? Um beijo grande Fiquem com Deus E até o próximo vídeo